A rotina de um hospital é pesada e difícil para quem precisa de cuidados. Pelos corredores, já passaram diversas histórias, que tiveram finais felizes e tristes. Mas com certeza, cada uma delas contou com alguém que fez total diferença no percurso, o enfermeiro. A gente sofre junto com a família, junto com o paciente, principalmente na hora da morte, é o mais difícil. Mas também tem a alegria da alta, tem a alegria da recuperação, tem a felicidade da família chegar e agradecer por você ter feito seu trabalho. É muito gratificante também. Não é só de tristeza não, a gente é muito feliz também nos plantões com os colegas. Profissionais dedicados, que carregam alegria e humanidade por onde passam. Os cuidados vão além do físico. Eles cuidam também do emocional do paciente. E são capazes de deixar os momentos difíceis mais leves. A gente sente muito com cada paciente. Principalmente na pandemia, onde a gente teve muitas perdas. Viu filhos, viu mães perderem, né? Seus entes queridos, eu perdi também meu tio. Para o Covid, eu também cuidava dele, né? Então isso para mim foi muito marcante. Acho que a pandemia marcou todos nós, né? E você ver uma pessoa morrer sem sua família, e só você ali que não conhecia ele, não tinha nenhum contato com ele, eu acho que isso aí foi o que marcou demais para a enfermagem. No mês da enfermagem, as expectativas dos profissionais da área estão na aprovação do Projeto de Lei 2564 de 2020, que depois de muita luta, vem para dar mais esperança de exercer o trabalho com mais dignidade e maior valorização da classe. O Projeto de Lei 2564, ele é um projeto de lei que se iniciou no Senado Federal. Ele fala sobre o piso nacional da enfermagem, e aí ele coloca um piso de 4.750 para o enfermeiro, e aí traz também toda a entidade, né? Quando ele coloca 70% desse valor para o técnico de enfermagem e 50% para o auxiliar de enfermagem. Que o trabalho do enfermeiro é essencial nos hospitais, todo mundo sabe. Mas existem profissionais que preferem atender os pacientes nas próprias casas, onde se sentem mais confortáveis, criando um vínculo ainda maior entre eles. Um desses profissionais é Joeder Soares, que decidiu começar a atender em home care e abrir o bom do atendimento hospitalar. Eu acho assim que o atendimento home care, né, a gente importou esse termo, que nada mais é do que um atendimento no lar, na casa da pessoa, é uma maneira que a gente tem de conhecer o paciente de uma maneira geral. Então, assim, eu consigo ver o ambiente que ele está situado, eu consigo ver as condições sociais, econômicas, eu consigo conhecer a realidade do paciente. Então, eu gosto do atendimento domiciliar, porque assim, você acaba criando um vínculo maior com o paciente. Para os pacientes, as vantagens do atendimento domiciliar são muitas. E significam também uma recuperação mais rápida. Às vezes, eu fico esperando e nada, 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 e nada. Digo, ai meu Deus, ele não vem hoje, não. Ele chega, responsável. Eu fico mais à vontade, é claro, em casa eu fico mais à vontade, mais conforto. Eu acho muito positivo, porque é diferente você fazer uma coisa em casa, ou você ir num pronto-socorro, numa UPA, num hospital. O procedimento de casa é totalmente diferente, é mais humanitário. Não que os outros não sejam, mas aqui é mais eficiência. Os cuidados variam de paciente para paciente, mas a forma de tratá-los com carinho, humanidade e respeito é a mesma para todos. A relação vai além de profissional e paciente, e acaba se tornando uma amizade. Você consegue ter acesso ao dia a dia dessa pessoa, então você consegue fazer alterações mais assertivas, de postura, de conduta, coisas que não dá para fazer no consultório, em um hospital, que o fluxo é muito grande, então você está num plantão, 12 horas depois já vem outro colega, então você não consegue dar continuidade ao tratamento. Então, dentro do home care é muito mais fácil, porque eu conheço a pessoa, então eu consigo implementar ações bem mais assertivas, que vão diretamente impactar no dia a dia dela. Ele leva as coisas sérias na brincadeira, mas é uma brincadeira que orienta. É uma orientação que, às vezes, a pessoa idosa, a mente dela já não percebe tantas coisas, e requer alguma orientação de um profissional. No hospital ou em casa, não importa. A dedicação desses traficionais é única, e a recompensa é ver que cada paciente tratado agora pode seguir sua jornada.